Bom, sendo mais específica, eu tava era caçando um sanduíche mofado que larguei no sofá. É, eu sei que não devia ter feito isso. Fiquei sabendo que o Micronodas acaba com os nutrientes, mas pô, ele mata a barata também e ainda deixa ela crocante. Enfim, o que eu tava falando... Ah, é! O apagão. Pelo que parece, rolou um curto-circuito numa central em Santo. Um Spen derrubaram uns reais em pleno voo. A polícia da cidade informou que o blackout resultou em 120 milhões em danos. A verdadeira tragédia? Não consegui cumprir meu sanduíche mofado? 120 milhões de edinhos? Puta que pariu! Tudo isso pra chegar num carinha só? Tu tem culhão pra fazer isso, viu? Olá, Cyber e Psicótico. Marcos Zurumon com vocês aqui. Temos apenas uma missão principal a fazer. E quatro secundários, sendo que uma está bloqueada para nós ainda. Mas vamos fazer a da Judy. A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, é a Rachel. O projeto é... Paixão, A.N.D.? Ah, sim. Fala boa. A gente tá com uma crise. Sua ajuda aqui seria bem útil. Os Stevenson teve um ataque e nem os terapeutas conseguem resolver. Você pode passar aqui no estúdio só pra falar com ele? Claro, pô. Já chego aí. Ele disse que vem. Obrigada, Z. Obrigada, Z. Obrigada, Z. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí A Rachel está te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí O que eu acho? Tchau, tchau. A gente não tem muito tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, E aí 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 Nenhum homem, nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, Pai, nas tuas mãos, hein? Entrego o meu espírito. Amém. Acho que esse foi o meu trabalho mais pesado, mas acabou. E agora? Estou indo para casa. Dormi uns dois dias seguidos. Eu te mando uma mensagem sobre o seu pagamento. Estou esperando sua ligação. Já é. Até mais. Estou indo para casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, Vê? Tá pronto? Sabe como eu posso chegar no Hiromi? Consegui a planta, já sei de tudo. Tá, não tudo, mas na cobertura tá tudo certo. É melhor acessar pelo andar de serviço. Tem como entrar de lá. Se lembra de deixar o chip de comportamento fazer o que ele quiser. A gente não tem tempo pra deliberar. Só segue teus instintos. Se ficar tensa e congelar por um segundo, pode ser teu fim. Entendeu? E cadê a Maiko? Se encontrando com o Hiromi, pra evitar de levantar suspeitas. Ela vai fazer ele ficar lá até a gente chegar. E aí, vamos entrar? Vamos nessa. E aí, vamos lá. Vocês entram logo depois da gente. Vai direto pra Clouds. Já tava na hora. Se liga aí. Pode ter malandro nas pretas. Preciso plugar no painel no outro lado. Tu pode acabar com ele. Tudo bem. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Eu encontro no painel E depois, todo mundo está pronto? O Tom e a Roxy já devem estar na Klaus Vamos no sinal da Maiko Eles vão cuidar da segurança e tudo o Hiromi Mas primeiro, tu tem que entrar na cobertura Vou quebrar a segurança Me coloca dentro da cobertura? Eu pensei que eu podia fazer isso, mas foi mal Não vai rolar Tu vai ter que se virar sozinho É nóis Tô indo O elevador é do outro lado Cuidado Como é? O que é? É nóis O que é? Onde não vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Como estão as coisas aí? Entramos na Clouds. Quem está em qual andar? Estou aqui por baixo. O Don está indo lá para cima. Estamos prontos. Mestre Stunt. A noite toda, toda noite. Não seja morre. A primória pode. Beleza, no telhado. Pula para a bala, anda. Mas toma cuidado. Lá 5 a? E aí? Diz já. Subiu o sinal, vai! 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 Eu também te amo. Tá indo aonde? Covarde! Qual o problema de vocês, caralho? Acaba com ele! Puta merda! Finalmente alguém pra brigar pra valer! Eu adoro esse trabalho! Vai! 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 Vamos lá. 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 Caralho! O andar tá limpo. Eu botei eles. Botei geral. Por aqui, Tabray. Vai para a câmera de vigilância na frente da sala de segurança. Achei que tu ia chegar aqui. E causando menos problema. Seria mais rápido, seria mais rápido, seria mais rápido. O público. Foi o que a gente combinou. O que a gente vai dar da mesada 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 para as testemunhas. A mostra de força. Porra da Cláudia, a menina da menina da mesada da menina da menina da menina da menina da menina. Como se não fosse o suficiente, aqui é onde a incompetência do Hiromi levou a gente pra... Que... que merda é essa? Tenho observado os esforços inúteis do Hiromi Sato. Mas isso, acho que é óbvio que ele superou minhas expectativas. Que caralho ela tá fazendo? A Claudius precisa de uma gerência nova. E quer dizer... E aí, Michael, acho que tu tá indo longe demais. Tô vendo que nem tudo foi combinado. Ben, tu tem que acabar com eles. A gente tá aqui pra isso. Cansei desse papo furado. Prefiro só ir direto pro que interessa. Você vai ser minha putinha. Torra o mal com o dele. Ben, que merda tu tava pensando? Tu tem ideia do que vai rolar agora? Vamos, cara. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Tchau, senhora. Na real, sim. Ou tu mete o pé e nunca mais volta pra Clouds. Ou eu te mato aqui e agora. Tu já pensou em tudo, hein? Só esqueceu de uma coisinha. Também tenho um chip de boneca. Tá bom, Vê. Vaza daí. Sai no nível mais baixo do apartamento. Daí, ache o elevador. O Tom e a Roxy estão lá fora, seguros. Eles não foram seguidos. Vai pro térreo. Pode ser perto das barracas de comida. Porra! Eu devia ter previsto isso. Ela já devia ter planejado isso desde o começo. Assim que entramos no escritório dela. Caralho, eu sou muito idiota. Para de drama, Juri. Tem uma grande diferença entre ser idiota e acreditar que existem pessoas boas. Eu sei que tu sabe. Não precisa acreditar nisso. Eu só sei. Obrigada. Até mais. Vê. Te vejo por aí, Juri. Te vejo por aí, Juri. Eu não disse, não vai ver outro banheiro agora. Eu não disse, não vai ver outro banheiro. 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 Boa sorte com isso. Amy, faz um favor. Vê se não me liga mais. Prefiro aquela ração da caliente do que investigador particular. Não sou investigador. É o que então? Vamos nos encontrar pra tu ver. Beleza. Tô indo pro Chubby Buffalo. Já chego lá. Tchau. 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 Está ao Fábio? Tchau. Uma personagem do A routeral. Vai para a escraparação aqui. Tchau. O primeiro é o primeiro é o leitor. Quero benefite. altitude. Tu quer mesmo trabalhar com um mercenário? Não sei ainda o que eu quero. Por enquanto, quero saber se descubro alguma coisa sobre a morte do Raine. Você vai voltar nisso? O chefe já mandou parar. Não faz ele repetir, pô. Tu sabe como ele odeia ter que fazer isso. E como se você estivesse ligando pra essa porra toda. Escuta meu conselho, como teu amigo. Deixa esse caso pra lá. E eu tô fazendo o quê? Tô parado, bebendo café, só ouvindo fofoquinha. Tá bom. Faz o que tu quiser. Não quero fazer parte disso. Preciso buscar minha filha mesmo. E pô, vê se acha um canto mais escondido. Seria legal se ninguém ouvisse. Tá. Fala. Já vi que esse detetive Han aí não curte gente estranha. Não leva pro lado pessoal. O detetive Han não gosta de ninguém. Só da filha mesmo. Você queria conversar? Antes do ataque, você queria falar alguma coisa com a segurança do Raine. Informar alguma coisa. O que que era? Deixa eu perguntar uma coisa antes. Por que se meteu nisso? Quem te contratou? Alice Perales me contratou. E o marido, Jefferson? O suposto futuro prefeito? Dava até pra ter adivinhado. Quer saber? O Han tava certo. A acústica daqui é boa demais. Meu carro tá lá fora. Tá. Bora lá. E você queira o que vai? ...ze última geração... E os melhores companheiros do universo. E você que assentiu o gostinho do paraíso... Não os vele nem mais um segundo. Por que isso faz uma resposta... ...mãe de um animal... ...mãe de um animal... ...a mão... ...mãe de um animal... Um mundo... ...mãe de um animal. E você que atendia o gostinho do paraíso... Uma galera do recinto... Viu Horvath por arroio, atirando nos lixões, berrando de como ele tinha um encontro marcado com o prefeito. Levei para a delegacia. Levou quem? Peter Horvath, o psicocibernético que atacou o prefeito. Levaram ele para o centro, mas ele se perdeu antes de chegar na delegacia para dar depoimento. Tu disse que ele se perdeu. Como assim? O que tu quis dizer? Significa que alguém não quis que ele contasse os dias na cela dele. E antes que pergunte, não, não faço ideia de quem foi. Minha vez, por que o Perales está de ouro nisso? Por que ele quer fazer tudo por fora, na enculha? Corrida da Rainha Vermelha. Já ouviu falar? Sabe o que é? Talvez tenha, talvez eu saiba. O que isso tem a ver com o Riley? Ele estava indo para esse lugar quando morreu. Tá. A gente vê, meu informante. Tudo que eu sei é que é um clube chiquérrim. Nem sei onde procurar. O informante pode saber. Depois de falarmos com a mulher que contratou o Orpati. Ou a gente pode falar com ela antes. Você que sabe. Sinceramente, este anúncio pode ter sido a grande promoção que os pequenos falsificadores tanto esperavam. Vamos falar com a chefe dele. Acho melhor a gente conferir. Tá bom. Tchau. 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 90% do trabalho de qualquer detetive é conversa. E os outros 10% é o quê? Preenchei relatório. E aí, com quem que a gente tem que falar? O chefe do ciberpsicótico é? Christine Markov, 42. O arquivo diz que é a única chefe do Orpati. E o único contato também, aliás. Bora ver. E aí, com quem que a gente tem que falar? E aí, com quem que eu posso falar? E aí, com quem? Deixa eu pegar a fé. Não... Tem... E aí, com quem é a gente tem que falar? E aí, com quem tem que falar? E aí, com quem? E eu não sei quem que a gente está procurando. Vou ter que perguntar. Eu vou pela esquerda, você pela direita. Você está só de passagem? Onde eu achar ela? Christine Markov. Conhece ela? Tem um estande aqui. Não conheço Christine nenhuma. Aqui não é clube social. Você é Christine Markov? Eu? Não. Ela está bem ali. No estande. Valeu. Você é Christine Markov? Temos algumas perguntas. É da polícia? Estou atrás de informação do Peter Horvat. Trabalhou aqui, aparentemente. Trabalhou, sim. Mas acabou saindo e espalhou um monte de merda por aí. E esses discursos? Do que ele falava? Ryan. Os corpos pegaram ele pelo saco, mas ele ainda conseguiu me fuder. O lema do cara. Ou era a treta dele com o prefeito? Tá querendo entender esse maluco? Deve ter achado que o Ryan falou com ele pela TV prometendo um monte de merda e depois saiu cagando pra ele. Olha, já te falei o que eu acho. No mundo do Horvat, tá todo mundo contra ele. O Lucius Ryan queria fuder com ele. Acabar com ele. Do ponto de vista do Horvat, quem tinha alguma coisa contra ele? Além do Ryan, a Madame Presidente, pelo jeito. E o Arasaka, o Velhote, e quando ele morreu, o filho dele. Isso é tudo, detetives. Vocês estão espantando a clientela. Então, o Horvat tinha uma rixa com o Ryan. Dava pra ter adivinhado. Acho que a gente não descobriu muita coisa. Mas às vezes as informações fazem sentido com um pouco de contexto. Digamos, por exemplo, que alguém tá com dor de cabeça. Sem nenhum detalhe, não significa nada, né? Geralmente, claro. Do nada, o maluco se joga no meio da estrada movimentada. O vizinho se lembra de alguém ter consertado o ar-condicionado do AP dele. Do cara que tinha dor de cabeça. Acidente? Coincidência? Ou talvez veneno induzido pelo ar? Um assassinato. Você trabalhou num caso que isso aconteceu? Não. Inventei tudo. Mas ainda faz sentido. Ah, ótimo. Deixa eu cuidar disso, velho. Você, você é um novo chuba, né? Sai pra lá, Lucky. O seu namorado foi sentenciado há anos. Você não quer o mesmo, quer? Vocês, por favor, vamos pegar leve. O que é isso? Não é um homem que se torna o maluco. Não é um homem que se torna o maluco. Pula, palhaço. Pula. Caramba, Vê. Eu te falei que resolvia. Andar nas ruas com você não é nada seguro. Você tem rixa com todas as gangues ou só com os tigres? Sou da polícia. O que é que tu acha? Vou ter que informar isso. Vou falar com o meu informante sobre a corrida da Rainha Vermelha. Você ainda tá dentro, né? Tá de sacanagem. Primeiro, eu preciso limpar a bagunça que tu fez. A gente se vê lá? A gente se vê lá. Bom, pessoal. Bom, hoje a gente chega por aqui. Continuamos no próximo vídeo. A gente... Deu o cabo de... Herdoa. Teto de vidro. E agora a gente tem o fuscão preto. E nós estamos fazendo a polícia pra quem precisa. Tem uma mensagem, né? Que chegou pra gente. Dá uma lida. Vê, valeu por me ajudar durante aquela gritaria entre mim e o Saúl. Eu tava tão pilhado que nem me lembro do que falei. Tomara que você não tenha tomado nenhuma bala perreira nesse tiroteio aí. De nada do que eu falei pra você. Desconfortável? Tudo certo. Saudade. Nada. Como é rio... Eu não... Nada. Não tem algo... Pode ir. Que é isso. E aí? Tchau. Tchau. Chegamos ao máximo. Nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Então valeu. Falou e fui. Tchau.